Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no Flipabooks e eu acabei de chegar a casa, vindo de Chizik, mais uma vez a comprar livros com a Joana e acabei por comprar mais do que devia, como já é habitual e estou aqui para partilhar tudo o que trouxe comigo hoje. Ainda está tudo dentro da malona, isto é tipo a melhor amiga de uma pessoa. Uau! Vamos começar a puxar. A minha compra favorita do dia, cats on Instagram. Eu simplesmente não consegui resistir quando vi isto. É tão fofinho, fez-me logo sorrir com estas fotos maravilhosas e estou cheia de vontade de explorar este livrinho e de cuscar todas estas contas no Instagram. Also, isto é tipo uma prenda brutal para todos os cat lovers out there, look at that, cannot wait. Uuu, temos All That Remains, da Sue Black. Este é um livro que eu adicionei à minha TBR há pouco tempo, é um livro de não ficção sobre morte, autopsias e tudo mais. É contado por uma professora de anatomia e antropologia e forensica. Sabem quanto é que este livro custou? 1,49. Próximo livro que temos... Ah, ok. Turning the Tide on Plastic, da Lucy Siegle. Todos nós sabemos que usamos mais plástico do que devíamos. O problema é como é que podemos reduzir esse mesmo uso de plástico. E apesar de eu já fazer as minhas pequenas coisas, acho que a nível tipo de compras cá para casa, tipo grocery shopping, ir um passo mais além. E pensei que este livro podia ser uma ajuda a tentar mudar certos comportamentos que eu tenho no dia a dia. E como tudo na vida, quando nós queremos alcançar um goal, um objectivo, é pesquisar nova informação que vamos conseguir alcançá-lo de modo mais eficaz. Oh yes! Eu estava tão contente quando encontrei este livro de Family Upstairs, a Lisa Jewell. Este é um livro de crime mistério que saiu há muito pouco tempo e que eu tenho ouvido muitas coisas boas. Por isso foi uma surpresa muito agradável quando eu consegui encontrar isto lá na loja de caridade. Foi obviamente lido, mas fora isto está tipo impact e eu estou muito ansiosa para ler. One House, Two Families, Three Bodies. Encontrei este na loja de caridade e eu não fazia a menor ideia que este livro existia. Nem esqueci muito bem sobre o que é que fala. Lips Touch, da Laini Taylor. Laini Taylor é das minhas autoras favoritas. Então eu vi lá isto e tipo, tive que trazer comigo. Eu penso que são short stories, mas não sei se isto é em algum mundo que ela já escreveu ou nada semelhante. Tem imensas ilustrações e é lindíssimo e eu vou querer ler de certeza, because Laini Taylor is life. O último achado do dia foi Landline, da Rainbow Rowl. A Rainbow Rowl escreveu tipo o meu livro favorito da vida na altura que eu o li, que foi o Eleanor and Park. Desde então que quis ler mais, mas não tem acontecido. Quando vi lá este em hardcover, este é um hardcover pequenino e barato para todos os efeitos. It's so cute! Decidi trazer comigo até porque dizem que é romance adulto e que é mesmo muito giro. Para isso comprei chocolate porque é tudo isso que eu faço quando sai à rua, comprar chocolate e comprar livros. That's my life guys. Já mostrei isto várias vezes e super, super recomendo. Eu sei que isto existe em Portugal, não sei bem onde é que podem encontrar, mas existe. É tipo Nutella Vegan e é boa. Façam aí uma nota que é para quando virem isto a algures comprarem. Aí estão as compras do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de buscar as minhas compras e nós vemos-nos no próximo vídeo aqui no Flippa Books. Bye!